Desde julho já começou e a gente já está pensando nas férias e nada melhor que aquele clima de praia. E ainda que em Teresina é possível viver esse clima, porque o Teresina Shopping traz todos os anos a opção da praia de verão. Você pode levar toda a família, as crianças, a diversão garantida. Se Teresina não pode ser levada para o litoral, a praia vem à Teresina. É que começou mais uma temporada da praia de verão do Teresina Shopping. Ela veio melhor e maior. Agora são 10 mil metros quadrados de muita diversão e lazer para as famílias. Essa grande área foi inspirada no delta do Parnaíba. O mar e suas várias ilhas. Mas a sensação das selfies está sendo a sabotagem da famosa árvore penteada. A praia de verão é uma praia que fica aqui durante os 30 dias de julho, de hoje 29 de junho até o dia 29 de julho. Todos os dias com programação musical, programação artística. As barracas de alimentação, os nomes das barracas são inspirados nas nossas praias. Então são 10 barracas com nomes das praias do Piauí. Então é um projeto bonito que não pode deixar de vir conhecer. A decoração da praia de verão lembra a simplicidade, o rústico. Tem amplo parque infantil, oficina de artes para os pequenos ou simplesmente areia de praia para brincar. A nossa capital não tem litoral, não é? E é um espaço muito interessante para as crianças, né? A gente aproveitar as férias das crianças. Legal o evento. Organizado, seguro, ideal para a família. É um espaço muito bom. Ano passado teve e hoje a gente está retornando. É um ambiente bem agradável para a criança principalmente. Para esparecer, para aproveitar. E se é praia, o esporte não poderia faltar. E aqui vai acontecer até torneios de vôlei. No ano passado nós fizemos um torneio misto 4x4. E esse ano nós vamos repetir o mesmo torneio, o misto, na terceira semana. E na segunda semana agora do evento nós vamos realizar um torneio de duplas sub-23 masculino, né? Que é a grande novidade do evento esse ano. E se a fome chegar, vale aquela escapadinha na praça de alimentação. As barracas receberam nomes de praias piauienses. E tudo isso com atrações musicais toda noite. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Deixa eu andar nossa guia, essa menina vai ter no céu. Dona Maria.